Xadrez, usando a iniciativa. Ter iniciativa no xadrez é como ter o controle da bola no futebol. Você começa as ameaças e ataca. Mas é importante que você aprenda a usar a iniciativa e aprenda a não deixá-la escapar. Essa é a posição de um peão da dama isolado. É assim chamada porque o peão D4 da coluna da dama está isolado. Da mesma forma que esse peão pode se tornar fraco, ele dá às brancas mais espaço e algumas linhas abertas. As pretas ainda não desenvolveram seu cavalo em B8. As brancas precisam usar sua chance de começar ataques. Elas começarão atacando a casa próxima ao rei preto, usando a dama e um bispo. Você deve notar que a casa H7 fica fraca após o rock das pretas. As brancas estão agora ameaçando eliminar o defensor da casa H7. Jogando o bispo, captura F6. E se as pretas recapturarem, então as brancas ganham o jogo com dama H7. Essa ameaça força as pretas a responderem. Essa era a única resposta. Se as pretas movem o cavalo B para d7, Então, o bispo captura F6. E o cavalo recaptura. E cavalo G5 gera um duplo ataque em H7 e E6. Assim, as brancas ganhariam ao menos um peão. Voltando à linha principal, as brancas fazem outra ameaça, abrindo a casa G5 para o cavalo e controlando algumas casas na vizinhança do rei. Para ganhar tempo, as brancas fizeram duas ameaças consecutivas ao desenvolver suas peças. Agora, as brancas precisam começar a destruir a defesa da ala do rei preto. Ao invés disso, as pretas adorariam jogar bispo F5 e trocar os bispos. O problema é que as brancas não moveriam sua dama de jeito nenhum. Elas recapturariam a torre em F8. E se as pretas recapturarem a dama em D3, as brancas capturam o bispo em E7, ganhando outra peça e atacando a dama preta. Depois que a dama preta se mover, as brancas capturam o bispo preto em D3 e terão ganho uma torre e dois bispos por uma rainha. Portanto, terão ganho vantagem material. Voltando à linha principal, as brancas sacrificam a torre, removendo o defensor das casas brancas, e iniciam a destruição da defesa da ala do rei preto. As brancas trocam a torre por um bispo. Quando você tiver sacrificado material, então é ainda mais importante que você use movimentos forçados e mantém a iniciativa. Movimentos não ameaçadores permitirão ao adversário reforçar suas defesas e usar material extra. Agora, as brancas podem colocar o cavalo F3 em ação, com um ataque forte contra a ala do rei preto. O cavalo ameaça E6, mas essa não é realmente sua maior ameaça. As brancas têm uma ameaça mais forte. Cavalo captura H7, removendo o defensor do peão G6 e permitindo que as brancas deem em xeque com dama captura G6. As pretas defendem E6 com a torre e desafiam o bispo em H6. Muitos outros movimentos teriam como resposta cavalo captura H7. Se as pretas jogassem dama A5, as brancas jogariam B4 e se as pretas inadvertidamente ameaçarem a dama branca, as brancas farão esse movimento, alcançando uma posição bem forte. Voltando à linha principal, as brancas criaram uma posição de ataque forte usando a iniciativa e agora ameaçam um golpe mortal. O cavalo se sacrifica, removendo o defensor do peão G6. permitindo a dama branca entrar em ação. Veremos agora duas variantes dessa posição. Na primeira variante, se as pretas capturarem com o cavalo, elas levarão mate em poucos lances. Veja. voltando à linha principal, veremos agora uma segunda variante. Se as pretas capturarem o bispo, elas perderão material. e as brancas mantêm sua ameaça mortal. Voltando à linha principal, as brancas dão cheque no rei preto. As brancas desviaram o peão F7 e capturaram o peão H7. Assim, o peão G6 ficou sem defensores e a dama branca foi capaz de capturá-lo. Note que, desde o início da posição, as pretas não tiveram a chance de fazer seus próprios movimentos. Elas apenas reagiram ao que as brancas fizeram. Essa é a força da iniciativa. As brancas estão com uma torre a menos, mas a ala do rei preto está em ruínas. Agora, as brancas farão um movimento bem forte. As brancas pretendem dar mate na casa H7. Para isso, cravam o cavalo que defende essa casa. As pretas defendem o cavalo, mas não há como defender a casa H7. Nessa lição, você pôde ver a força da iniciativa. As pretas não fizeram ameaças em nenhum momento. Apenas respondiam aos movimentos fortes e bem calculados das brancas.